Eu sei onde estou, ah? Para fazer a brincadeira A concertina é uma gaita Que eu sei que muito gostais Mesmo feitinha a maneira Para tocar em Airens Para tocar em Airens Terra de categoria Ficam nas festas mais lindas Gosta mais Santa Maria Pois é, pois é, pois é Eu quero ouvir A concertina é porreira Pois é, pois é, pois é Força! Para fazer a brincadeira Sou eu A concertina é uma gaita Que dá alegria à vida Abre-se o fogo, fica grande Fecha-se, fica impunida Mas há coisas nesta vida Sabes que não vale a pena As mulheres bater nos homens Pois é, pois é, pois é Eu quero ouvir A concertina é porreira Pois é, pois é, pois é Ai, que bonita aqui Para fazer, outra vez, só vocês Pois é, pois é, pois é A concertina é porreira Pois é, pois é, pois é Para fazer a brincadeira Olha A concertina é uma gaita Por quem eu tenho paixão E um dia quando eu morrer Vai comigo no caixão Mas se não comer no caixão Enterrai-me no caixote Mas deixai-me na gaita de fora Quem quiser tocar que toque Pois é, pois é, pois é Mas de um jeitinho, não é? É a causa do bom Olha lá, todos Pois é, pois é, pois é Para fazer a brincadeira Mais uma vez Pois é, pois é Forças, gente A concertina Ai, que pulo a cantar bem Isso, meu amigo Olha aí Isso Para fazer Só mais uma A concertina é uma gaita Que tem um tocar tão profundo Um dia quando eu morrer Levo-a para o outro mundo Levo-a para o outro mundo Minha gaitinha espimada É que eu mesmo Depois de morto A inventar uma gaitada Pois é, pois é, pois é E diz aqui o senhor Também minha Glorilho Me dando bem o cá Ninguém dizia que não se podia Então dá pra ser Força Para fazer a brincadeira Só mais uma Pois é, pois é, pois é É a concertina é uma gaita Pois é, pois é, pois é Para fazer a brincadeira Pera distância Alguém Para estarmos com as palmas Para todos